Pessoal, hoje 25 de abril, boa noite, 19 e 16, em plena pandemia, vamos falar um pouco de poesia. Foi uma rima casual que eu criei aqui agora. E o objetivo desse vídeo de hoje é falar desse carinha aqui. A gente já falou de um outro trabalho nosso, que é o livro Arco dos Sols. E vamos falar desse aqui, Entre Ventos e Versos, que é esse livro de poesia aqui que eu lancei em 2006. Lancei, ele tem aqui essa pintura, parte dessa pintura, que é o Nascimento de Vênus, que é uma pintura de Sandro Botticelli, encomendada por Lorenzo de Pierre Francesco de Médici, para Vila Médicia de Castelo e de Têmpora sobre Tela e mede 172,5 centímetros de altura. É quase da minha altura, eu tenho 1,80m, então ela é quase da minha altura, por 278,5 centímetros de largura. Então é uma pintura bem grande, bem expressiva. A pintura representa a deusa Vênus emergindo do mar, já mulher, aparentemente adulta, conforme descrito na mitologia romana. Então é Entre Ventos e Versos. É provável que a obra tenha sido feita em 1485, sobre encomenda para Lorenzo de Pierre Francesco de Médici, que teria pedido para enfeitar sua residência, a Vila Médici de Castelo. Então, é essa obra aí que faz a capa. Então, o livro de 2006, aqui eu falo alguma coisa aqui sobre mim, né? Augusto Ramaciotti, nasceu em 14 de setembro de 1966, na cidade do Rio de Janeiro, residiu e estudou no Rio até 1982, quando se mudou para Salvador. De 1982 a 84, completou o segundo grau, período de intensa militância política estudantil, sendo eleito presidente do Grêmio Estudantil do Colégio 2 de Julho e diretor da UMES, União Metropolitana e Estudante Secundária em Salvador. Em 1985, ingressou na Faculdade de Direito da UF, Universidade Federal da Bahia, mantendo as atividades estudantis, sendo posteriormente eleito diretor do DARB, Diretório Acadêmico da Fui Barbosa. No ano de 1988, foi aprovado em primeiro lugar num concurso de transferência externa, quando passou a estudar na Faculdade de Direito da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concluiu o curso em 31 de setembro de 1990, diplomando-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Voltou sua atividade profissional à defesa dos trabalhadores. No ano de 2000, lançou o livro de Poesia e Arco dos Somos, que teve a apresentação de Maurício Santana Dias, então, redator do Caderno Mais, do jornal Folha de São Paulo. O seu primeiro livro, atualmente esgotado, foi lançado em vários eventos festivos, combinando música, poesia e arte, contando com a colaboração de vários artistas ligados ao movimento cultural do Espírito Santo. No ano de 2003, lançou o CD Um Caminho para o Sol, com a participação de nomes consagrados da música popular brasileira, como Belquiosa, Gerola do Xangai. Saudoso já, né? Belquior. Bem assim, com a participação de vários expoentes da música capixaba, Marcelo Ribeiro, Amaro Lima, Manimal, João Schmidt, Simone Tabaraí, Léo Teixeira, Big Beatles, Xuxinha, Xabahudes, entre outros, e a participação especialíssima do carioca João Pinheiro, meu amigo João. Agora o autor lança o seu mais novo trabalho, que é o presente livro de poesia, com sugestivo nome entre ventos e versos, demonstrando de forma inequívoca o que chega para afirmar entre os nomes da poesia contemporânea. Num tempo de poesia, poetas acanhados, em seguro do seu ofício, de suas ideias ramaciórias, tem o discutimento da ousadia. Maurício Santana Dias. Então, aqui é a orelha do livro. Aqui é uma fotinha que eu tirei. Olá. Até tive recentemente agora, né? Porto de Galinhas. Vou mostrar a outra aqui. E realmente mudou muito, né? Ela ainda em Porto de Galinhas, né? Assim. Opa. Tomei sem noção aqui da posição da câmera. Cresceu muito, né? Lá era meio vazia, né? Quando eu estive lá. Então, tá bem diferente lá. Bom, voltando aqui ao livro, nós temos aqui... São 204 páginas, né? E meus agradecimentos aqui, né? Quero agradecer... Agradecimentos. Quero agradecer a tantos, e por mais que liste os nomes, faltam palavras. Por isso, agradeço a todos, e dedico a todos, e de todas as idades. Se a maior comunhão é a universalidade. E a maior comunhão aqui tem o prefácio, né? Que eu vou estar... É... Lendo na íntegra pra vocês. Esse prefácio, ele foi escrito por meu amigo Anaximandro Amorim. Um abraço aí. Muita força pra você, Anaximandro. E... Muito bacana aqui esse prefácio que você escreveu aí pro meu segundo livro de poesia, Entre Ventos e Versos. E são vários capítulos, e eu mantenho a mesma estética do primeiro, né? Que são capítulos com cinco poemas cada, né? Então, tem versos e canções, Entre Ventos e Versos, uns que virou música, né? Essa aqui foi cantada pelo Belchior, um estranho no ninho. Parte dela virou música também, que Sá, que também virou música, mas não foi colocada no CD. As Luzes Sempre, A Sombra das Folhas, que virou música e foi colocada no CD, né? Que eu lancei. Versos que dizem mais, que tem Acidente Trabalho, Amazônia, brincando com a gente, Definição, Mais Que Tudo. Vários aqui viraram músicos, músicas, né? Na minha parceria com... Versos e Recitais, Chuva de Verão, Como Vai, Elefantes, Em Forme de Um Tempo, Uma Palavra, O Verso e o Reverso, A Criança, Dentro de Mim, Quinhentos Anos e o Reverso, Ao Modelo Americano, Ao Último Dia, Outro capítulo aqui, né? O Verso e o Seu Tempo, A Lua Nua, Suave Força, Ao Reflexo, As Labaredas, O Passeio das Horas, Versos e Amor, Outro capítulo, Escritas de Amor, Coisas e Casais, Morena, Te Amo, Criade de Amor, Tem um outro capítulo aqui, né? Versos Despedaçados, Que é o nome do capítulo, Antes de Respirar, Ao Exo Conhecido, Suicida, Poema de Uma Nota Só, Pranto, Um outro capítulo, Versos Saudades, A Castro Alves, A Voz do Povo, Que é uma homenagem A João Saldanha, Ele era conhecido, né? Como A Voz do Povo, né? Poema, A Vinícius de Moraes, E agora, A Poesia, né? Que é uma homenagem Ao Carlos Mônio Andrade, Vamos embora pra Sárgada, Então, Uma homenagem Ao Manuel Bandeira, né? Homenageio aqui, Grandes Ídolos, né? Poetas, E figuras Que eu admiro muito, né? Admirava muito, né? Todos aqui, né? Castro Alves, João Saldanha, Vinícius de Moraes, Carlos Mônio Andrade, Manuel Bandeira, Todos já saudosos, né? Todos já, Que já partiram dessa para melhor, E que deixaram um legado muito bonito aí, Muito grande, E deixaram muita saudade também. O Verso e a Vida, né? Que é um outro capítulo, Algumas, Banho de Sol, As Estrelas Estão Brilhando no Céu, Resposta, Me Esqueço. Aí vem, Aqui, né? Versos e canções, Eu Faço uma citação aqui de Tiago de Mello, Escreva esta canção porque é preciso, Se não escrevo, Fale o compacto que tem abertamente com a vida, E é preciso fazer alguma coisa para ajudar o homem, né? De fato, né? É preciso fazer muita coisa para ajudar o homem. É esse livro aqui que eu peguei, Estou vendo até que já fui sublinhado aí. Algum admirador do meu trabalho pegou esse exemplar aqui. E gostou aí de, Destacou alguns trechos, né? Um Estranho no Ninho, Que Sá, As Luzes Sempre. Então, Você tem aí, Também, Versos que dizem mais. Eu faço aqui uma citação de João Cabral de Mello Neto. E se encorpando em tela entre todos, Se erguendo em tenda, Onde entram todos, Se entretendo para todos, No todo, Amanhã, Que plana livre de armação. Tem um estilo próprio do João Cabral de Mello Neto. Aqui é uma ilustração. Começamos aí com o acidente de trabalho. Aí vamos aqui para o próximo capítulo. Versos e recitais. Aqui eu cito Castro Alves. Eu, que a pobreza de meus pobres cantos, Dei aos heróis, Aos miseráveis grandes. Eu, que sou cego, Mas só peço luzes. Que sou pequeno, Mas que só fitos andes. Canto na história, Como o bar do antigo, Das priscas eras, Que bem longe vão. O grande nada dos heróis que dormem, Do Fausto Pampa, Do Funério Chão Castro Alves. Tem essa ilustração aqui. E os cinco poemas, né? Que compõem esse capítulo. Aqui o verso e o reverso, né? O outro capítulo. Aqui eu cito Gregório de Marcos. Eu sou aquele que, Os passados, Nos anos, Cantei da minha lira maldizente, Torpesas do Brasil, Vícios e engano. Então, assim, Para enriquecer, Né? Vamos ver aqui. O que que se fala aí de... Ainda se fala de Gregório de Marcos, Aqui na internet. Vamos ver. Gregório de Marcos, Salvador, 23 de dezembro, De 1636, Recife, 26 de novembro de 1692. Alcunha de Boca do Inferno, né? Ou Boca de Brasa. Foi um advogado e poeta do Brasil Colônia. É considerado um dos maiores poetas do Barroco Em Portugal e no Brasil. E o mais importante poeta satírico Da literatura da língua portuguesa, Do período colonial. É interessante que Ele tem essa coincidência comigo aí, De poeta e advogado. E tem Essa Fama aqui, né? Boca do Inferno Ou Boca de Brasa. Aí fala um pouco aqui da sua biografia. Um de seus mais antigos Biógrafos foi Manuel Pereira Rabelo. Gregório de Mato nasceu numa família abastada De empreiteiros de obras e funcionários administrativos. Seu pai Era português, natural de Guimarães. Assim como todos os brasileiros da época, Sua nacionalidade era portuguesa, Pois o Brasil só se tornaria independente no século XIX. Todos os cidadãos nascidos antes da independência eram luso-brasileiros. Em 1642, estudou em Salvador, Canedo, no colégio de jesuítas na Bahia. Continuou seus estudos em Riboas em 1650 e em 1652, Foi no aniversário de Coimbra, onde se formou em Canonês. Em 1681. Em 1663, foi nomeado Juiz de Fora de Alcácer do Sal. Não sem antes atestar que era puro de sangue, Como determinavam as normas jurídicas da época. Então, fala-se aqui um pouco da história de Nosso grande Gregório de Matos, Também conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa. E aqui nós temos essa ilustração e os cinco poemas aqui que compõem este livro, este capítulo. que eu já li um a um aí para vocês. Aqui eu só estou... Este livro você encontra vendo aí na internet, mas quem quiser eu entre em contato comigo que eu faço uma doação, né? A gente nem faz este canal aqui, nem faz este trabalho aí de artístico, de poesia e tal, visando nenhum tipo de retorno financeiro. Então, pode entrar em contato comigo aí, né? Eu vejo aqui se eu tenho ainda algum exemplar e posso também digitalizar, né? E mandar em PDF aí para quem tiver interesse. O verso e o tempo. Fernando Pessoa Mas em torno a tarde se entorna a atordoar o ar que arde que a eterna tarde já não torna. Então, deixa eu abrir aqui para o Billy, senão ele vai ficar arranhando a portinha aqui. Um minuto. Meu cachorrinho. Vem cá, vou falar com o pessoal aqui. Esse é o o Billy. Então, eu tranco ali, mas aí ele fica arranhando a portinha ali para entrar. Então, vamos ver aqui o que está se falando aqui de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa Fernando Antônio Nóbrega Pessoa Lisboa 13 de junho de 1888 Lisboa 30 de novembro de 1935 foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaista, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português por ter sido educado na África do Sul numa escola católica irlandesa. Chegou a ter maior familiaridade com o idioma inglês do que com o português. ao escrever os seus primeiros poemas nesse idioma. O crítico literário Arnold Blom considerou a pessoa como Wittmann, renascido. E o incluiu no seu cânone entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental. Não apenas da literatura portuguesa, mas também da inglesa. Das quatro obras que publicou em vida, três são na língua inglesa. Fernando Pessoa traduziu várias obras em inglês. Shakespeare, Edgar Allan Poe para o português e obras portuguesas, nomeadamente de Antônio Boto e Almada Negreiros para o inglês. Quanto poeta escreveu sobre diversas personalidades heterônimas como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, sendo este o último objeto da maior parte dos estudos sobre sua vida de obra Robert Reis, poeta americano de outros modernistas como Yates Pound, a Ezra Pound, que apoiou lá o fascismo, mas era um grande poeta. Eliott inventaram máscaras pelas quais falava ocasionalmente. Pessoa inventava poetas inteiros. Então, uma pequena fala aí do nosso querido Fernando Pessoa. Então, aqui, esse capítulo tem essa ilustração e os cinco capítulos que formam, os cinco poemas que formam esse capítulo. Aí, passamos para versos e amor. Aqui, eu cito Vinícius de Moraes, que é meu grande ídolo. Tem vários ídolos, mas Vinícius é talvez o maior deles, né? Para viver um grande amor, é muito importante viver sempre junto e até ser, se possível, um só defunto para não morrer de dor. Mas tudo isso não adianta nada se nesta selva escura e desvairada não se souber achar a grande amada para viver um grande amor. De fato, assim, nós temos que tirar o chapéu para Vinícius de Moraes, né? Porque, como disse um amigo meu, nós temos que pensar na poesia de amor antes e depois de Vinícius de Moraes, né? E, de fato, é igual se fala assim, Antes e depois de Jesus Cristo em uma poesia de amor no Brasil, podemos pensar antes e depois de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, nascido, Marco Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1913, Rio de Janeiro, 9 de julho de 1980. Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor, compositor brasileiro. Poeta especialmente lírico, que lhe renderia o apelido de Poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos, conhecido como um boêmio inveterado, fumante, apreciador do uísque, era também conhecido por ser um grande conquistador. Poetinha casou-se por nove vezes ao longo da sua vida e suas esposas foram, respectivamente, Beatriz Azevedo de Mello, mais conhecida como Tati de Moraes, Regina Paderneiras, Lila Bôscoli, Maria Lúcia Proença, Nelita de Abreu, Cristina Burjão, Jessi, Jessi, Marta Rodrigues, Santa Maria, a Martila e Gilda de Queiroz Matoso. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua primeira e maior vocação e que toda sua atividade artística deriva do fato de ser poeta. No campo musical, Poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden Power, João Gilberto, Chico Buarque, Carlinhos Lira. Eu assisti um show do... Não lembro se foi do Baden Power ou do... Que contou a história do... Se foi do... Do Toquinho, que eles estavam fazendo uma das maiores temporadas lá no Canecão. e estava todo mundo reunido lá no camarim do Vinícius. E o Tom estava sozinho lá no... No camarim dele. E disse que ele... Acho que foi o Toquinho. Aí o Toquinho chegou lá no camarim do Tom, viu o Tom sozinho tocando piano, né? Aí o Toquinho falou, Tom, vamos lá para o camarim do Vinícius, está todo mundo lá bebendo, se divertindo, o que você está fazendo aqui sozinho e tal. Vamos para lá. Aí o Tom, o Tom, o cara é um mentiroso, o cara é um mentiroso. Aí o Toquinho, pô, Tom, quem é um mentiroso? Não estou entendendo quem é um mentiroso. Não, o Vinícius, o cara é um mentiroso. Presta atenção nessa letra. começou a tocar lá, né? Eu sei que eu vou te amar e cantar. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida eu vou te amar a cada despedida eu vou te amar desesperadamente eu sei. Então, assim, aí o Tom parou de tocar ali e cantar e falou, o cara é um mentiroso, o cara casou nove vezes como é que eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida? Aí tinha esses folclores aí, né? Eu acho assim, eu li a biografia do Vinícius de Moraes eu sei que vou e assim, é muito interessante. Vamos ver se aparece aqui, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida desesperada, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida por toda a minha vida Então, você tem aqui, né? Vamos ver aqui a que eu li tal, tal, tal acho que foi do castelo apareceu aqui ainda não Deixa eu ver aqui foi de um jornalista, né? Livro José Castelo Continuar no navegador protegido Então, esse aqui, ó Vinícius de Moraes o poeta da paixão uma biografia José Castelo, né? Com dois L vale a pena aí indico muito aí essa biografia, né? Mestre do improviso estrategista do coração Vinícius de Moraes 1913 a 1980 deu forma quase perfeita a nossa experiência da paixão Durante dois anos o jornalista José Castelo realizou centenas de entrevistas com as mulheres amigos parceiros do poeta consultou milhares de páginas inéditas no encalço de seu destino atribulado repleto de surpresas e reveravoltos o resultado é o retrato completo de um homem que encantou seus semelhantes apaixonou-se além dos limites que procurou passar a vida em estado de poesia prêmio Jabuti 1995 de melhor ensaio e biografia então eu super recomendo aí Vinícius de Moraes o poeta da paixão com uma biografia José Castelo excelente livro e tem histórias fantásticas né? de Vinícius de Moraes vamos voltar aqui ao nosso ao nosso tema de hoje já está com 27 minutos e 32 segundos né? se estiver gravando aparecer uma mensagem diferente lá então tem aqui versos e amor né? com essa citação aqui de Vinícius de Moraes tem essa ilustração aqui bonitinho aqui né? pequeno príncipe aí e tem escrita de amor né? aqueles poemas já que eu li pra você o Billy tá voltando aqui né Billy? e passamos aqui para o próximo capítulo que é versos despedaçados opa pra cá aqui eu cito Ferreira Goulart nada vos oferto além dessas mortes de que me alimento tem essa ilustração aqui e os cinco poemas né? que compõem esse capítulo como eu falei né? vou estar recitando todos aí e passamos para o próximo capítulo aqui né? versos e saudade tá? aqui já eu faço a citação a Mário Quintana e seus poemas eram de repente como uma prece jamais ouvida que nossos lábios recitavam ó temerosa delícia como se naquela língua desconhecida sem querer falassem da brevidade e da eternidade da vida Mário Quintana então o Mário Quintana também é um poeta que eu admiro muito e vamos ver aqui o que se fala aqui sobre Mário Quintana né? rapidamente Mário Quintana Alegrete 30 de julho de 1906 Porto Alegre 5 de maio de 1994 foi um poeta tradutor jornalista brasileiro né? então também é um poeta aqui que eu admiro muito e vem aqui os cinco poemas aqui que compõem esse capítulo que é que eu vou homenageando aqui Castro Alves né? como eu falei opa vou homenageando aí Castro Alves que é um poeta que eu admiro muito o João Saldanha né? a voz do povo o próprio Vinícius de Moraes o Carlos Mão de Andrade e o Manuel Bandeira termina aqui com o verso e a vida né? o verso e a vida de Augusto com uma citação aqui de Augusto dos Anjos de onde ela vem? de que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas cripto-misteriosa como a estalactite numa gruta né? então bem denso aí bem profundo tem essa ilustração e os cinco poemas aqui né? que compõem esse capítulo final e o último poema né? que é Me Esqueço vamos só falar aqui um pouco vamos ver o que que se fala aqui de Castro Alves não posso deixar de falar né? sobre Castro Alves vamos ver o que que tá se falando aqui de Castro Alves Antrônio Federico de Castro Alves Fazenda Cabaceiras Freguesia do Curralim Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira 14 de março de 1847 Salvador 6 de julho de 1871 foi um poeta brasileiro escreveu clássicos como Espuma Flutuante e Hino do Equador que o alçaram a posição de maior entre os seus contemporâneos bem como versos de poemas como os escravos A Cachoeira de Paulo Afonso e Gonzaga que lhe valeram epitetos como melhor epitetos como poeta dos escravos e poeta republicano por Machado de Assis ou descrições de ser poeta nacional se não o mais nacionalista poeta social humano e humanitário no dizer de Joaquim Nabuco de ser o maior poeta brasileiro lírico e épico no dizer de Afrânio Peixoto ou ainda de ser o apóstolo andante do condoreirismo e um talento vulcânico o mais arrebatado de todos os poetas brasileiros no dizer de José Marques da Cruz integrou o movimento romântico fazendo parte no país daquilo que os estudiosos chamam de da terceira geração romântica começou sua produção maior aos 16 anos de idade e seus versos de os escravos foram iniciados aos 17 1865 com ampla divulgação no país onde eram publicados nos jornais e declamados ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição José de Alencar disse dele quando ainda em vida que palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade essa alma que faz os grandes poetas como os grandes cidadãos ao lado de Luiz Gama Nabuco Rui Barbosa e José do Patrocínio destacou-se na campanha abolicionista em especial a figura do grande poeta baiano Castro Alves teve por maiores influências escritores românticos Vitor Hugo Lorde Biron Lamartini Alfred de Mousset e Henrique Laine historiador Armando Souto Maior diz que o poeta como assina Soares Amora por um lado marca o ponto de chegada da poesia romântica por outro já anuncia em alguns processos poéticos em certa imagem nas ideias políticas e sociais do realismo não obstante deve ser considerado o maior poeta romântico brasileiro sua poesia social contra a escravizão galvanizou a sensibilidade da época diz Manuel Bandeira que ideias políticas e sociais do realismo não obstante deve ser diz Manuel Bandeira que o único e autêntico condor nesses andes bombásticos da poesia brasileira foi Castro Alves criança verdadeiramente sublime cuja glória se revigora nos dias de hoje pela intenção social que pôs na sua obra então assim realmente o que se falar sobre Castro Alves ainda será pouco agora vamos falar aqui um pouco sobre João Saldanha vamos ver o que se fala aqui sobre João Saldanha João Alves Jobim Saldanha Alegrete 3 de julho de 1917 nasce na mesma cidade cidade lá de Mário Quintana em 1917 da revolução russa Roma 12 de julho de 1990 vai falecer 10 anos ali depois de Vinícius de Moraes que morre em 80 foi um militante político jornalista escritor e treinador de futebol brasileiro atual profissionalmente alguns anos no Botafogo mas abandonou a carreira e se graduou em jornalismo tendo se tornado os mais destacados da crônica esportiva brasileira como técnico do futebol levou o Botafogo ao título carioca de 1957 e a seleção brasileira a classificar-se para a Copa do Mundo de 1970 foi afastado do comando da seleção meses antes do início da competição e uma história até hoje não esclarecida apelidado por Nécio Rodrigo como João sem medo militou por toda sua vida adulta no partido comunista brasileiro e chegou a sua cúpula então é uma história realmente muito interessante do João Saldanha que não é ligada a poesia mas eu fiz questão de manejar nesse livro aqui também então pessoal nosso papo aqui já está dando aí 40 minutos vou ficando por aqui então vou estar trabalhando com vocês aí nessa temporada aí sobre esse carinho aqui que eu me orgulho muito de ter feito entre ventos e versos poesia tá muito obrigado e daqui a pouco eu volto um forte abraço